Uma solenidade foi realizada na manhã desta sexta-feira, dia 11, para homenagear os policiais que, em um ato heróico, salvou a vida de uma criança engasgada. O lema da Polícia Militar é servir e proteger. Quando normalmente as pessoas estão entrando na Polícia Militar, estão nos seus cursos de formação, acreditam que ser policial é só correr atrás de bandido, prender, levar para a cadeia, mas é muito mais que isso. É uma profissão nobre que inclui também o lado de servir. E quando a gente fala em servir, também está isso que aconteceu recentemente, agora em julho, que é salvar vidas. Então eu vim aqui destacar esse ato perante os demais. Então foram quatro policiais da guarnição do Patamo, que é o Patrulhamento Tático Móvel, que salvaram a vida de uma criança de sete dias que estava prestes realmente a entrar em óbito, provavelmente estava asfixiada, por ter se engasgado durante a amamentação. Um ato casual, provavelmente para aqueles que acreditam, através das mãos de Deus, fez com que aquela guarnição de polícia passasse naquele momento e eles fossem acionados pelos familiares. E os policiais desceram com muita calma, com delicadeza executaram devidamente uma manobra, que a gente chama de manobra de Heinrich, e conseguiram trazer essa criança de volta à normalidade e em seguida essa criança foi conduzida para o atendimento médico especializado. Então a gente veio parabenizar, enaltecer, agradecer e dizer muito obrigado pelos serviços prestados. Esse ato certamente vai ficar na memória dos familiares, não só daqueles que participaram da ação. E daqui a alguns anos mesmo, que eles não lembrem do nome de quem trabalhou naquela ação, salvando a vida daquela criança, vão lembrar que foi um policial militar. Isso para nós é motivo de orgulho. Então muito obrigado a todos que participaram dessa ação. De janeiro para cá, adotamos essa atitude dentro da secretaria, de além desses atos que normalmente também tem os seus reconhecimentos dentro da corporação, nós fazemos o destaque operacional SESDEC. Então, quando alguns atos se destacam muito dos demais e nos chamam bastante a atenção, repercutem bem na sociedade, nós fazemos um elogio diferenciado, emitimos o certificado e entregamos para eles uma medalha comemorativa para simbolizar esse ato. Na moeda de um lado está escrito destaque operacional, tem o símbolo da SESDEC, do outro lado, o governo do estado de Rondônia, muito obrigado pelo serviço prestado. Os policiais homenageados foram o Cabo R. Martins, Cabo Degã, Cabo Neres e Soldado Pimenta. Ela pegou e entregou as crianças nas mãos do Cabo R. Martins. Aí ele viu que a criança estava engasgada e já fez os primeiros procedimentos. A criança era muito pequenininha, aí com os primeiros procedimentos não foi possível desengasgá-lo. Aí ele me entregou a criança e a gente em conjunto terminou, finalizou o procedimento e conseguiu desengasgar a criança. Aí naquele momento a gente já acalmou os familiares, já explicou para eles como que funcionava, como eles poderiam proceder da próxima vez caso isso aconteça. E graças a Deus tudo agiu dentro do esperado. É aquela sensação de dever cumprido. Ali a gente teve a certeza de que a gente está fazendo a diferença para a sociedade, que nós estamos cada vez mais buscando se capacitar e que a gente está podendo ajudar a sociedade da forma como a gente pretende. Então para a gente ali foi nada mais do que uma sensação de dever realmente cumprido. Ali nós temos 12 anos de polícia, então ali toda a nossa carreira valeu a pena naquele momento. Obrigado. 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 Obrigado.